É isto É isso mesmo Como-te todo por dentro A febre quente Ou o frio permanente Atacam assim de repente Atacam assim de repente Corro o mar Corro o sangue furioso Corro o mar bravo Tenoroso Seco como o rio morto É isto Lamperas fridas entre risos É isto apenas Um banquete das ilhas Lábios volcânicos de paixão Olhos raiados de dilúvio Luxúria e sanguentada Fez-te-te na noite Ou nada Se é isto amar Então o amor deixa-te estar Se é isto amar Se é isto amar Então o amor Deixa-te estar É isto É isto É isto Apenas Um banquete das ilhas O peito esmagado A dar de beber A comédia do prazer A dar de beber 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 É isto 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 Legenda Adriana Zanotto